Alô comunidade, alô você que tá ligado aqui no Triple Way, eu sou Edson McKenzie, seu colunista a mais e hoje estamos aqui para uma super entrevista pra você que tá acompanhando a gente, fica ligado, aumenta o som, ajusta o fone, espero que você goste. Hoje nós estamos recebendo aqui no Triple Way meu querido amigo Daniel, eu nunca sei falar o nome dele direito, Daniel Grudzinski, diretamente da V4 Company no Sul, bem-vindo Dani. Cara, perfeito, Grudzinski tá muito bem dito aí, não tem muito mistério, a palavra assusta porque tem muita consoante, mas no final das contas Daniel Grudzinski acaba saindo tudo junto. Cara, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Marco. Ó, falando em muitas consoantes, eu já quero começar direto nessa questão de muitas consoantes. Até a galera que tá aqui no Triple Way sempre acompanha e sabe que eu gosto muito de acrônimos, né? E um dos acrônimos que eu gosto muito de trabalhar é o FLIT, que é um acrônimo, pra mim, das principais redes sociais onde a gente sempre tem que estar observando o que tá acontecendo, que é Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter e agora eu coloco um maisinho no final. E muitas pessoas estão trabalhando com podcasts e por aí vai. Pra você, Dani, hoje a gente percebe que os negócios, eles, por conta da pandemia, eles estão sendo obrigados a ir pras redes sociais. Qualquer negócio tem que estar em qualquer rede, em todas as redes, ou a gente pode escolher qual letrinha desse FLIT e a gente começa a participar? Pô, belíssimo apontamento, Marco. A primeira perspectiva que a gente tem que entender é que, assim, estar em todos os lugares não necessariamente é estar falando pra todas as pessoas. Aqui mesmo, na V4, a gente tem alguns canais que a gente fomenta, a gente tem mais YouTube, Instagram e o Facebook acaba ficando como mais um canal de mídia, Twitter, a gente não tem uma presença lá, justamente porque tudo que a gente colheu e a nossa persona, o nosso cliente, a empresa pela qual a gente vai ajudar a vender mais, geralmente tá nesses canais que a gente investe. Então, assim, é possível sim, cara. A gente tem que entender o nosso público porque o conteúdo define a audiência. Aonde tá a minha audiência? E aí eu vou poder fazer o meu conteúdo pelo canal mais assertivo frente ao meu público-alvo. Dani, uma coisa que eu percebo muitas vezes é que as pessoas, elas esqueceram que essas tecnologias, essas plataformas, são redes sociais. E como o próprio nome diz, ou então como a gente fala em inglês, social networking, elas são feitas para fazer networking, são redes de relacionamento. E às vezes elas esquecem um pouco sobre isso. E a gente fala muito hoje sobre uma tendência chamada social selling. Você pode explicar um pouquinho mais pra gente o que é o social selling? e principalmente se essa tendência é nova? Cara, boa pergunta. Porque, assim, não é uma tendência nova, né? Geralmente o mercado, assim, o mercado do marketing é especialista em criar novos nomes pra coisas que já existiam. Mas é um pouco diferente das outras perspectivas que a gente vê de social media e de social network e social media, né? A gente tem que pensar que, assim, o social selling é utilizar esses canais de relacionamento pra vender. Isso pode ser muito óbvio de que, pô, eu tô lá no Instagram, se eu represento um negócio, qualquer coisa que eu faço no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, é um esforço de venda. Mas isso não é necessariamente assim. A gente tem que pensar que a social network é pra promover, as redes sociais é pra promover a interação. E quando a gente tem uma linha editorial de conteúdo nas redes, a gente sim tá querendo vender, ou a gente sim tá querendo distribuir a nossa visão, a nossa ideia. Mas, geralmente, quando a gente fala amplo, a gente tá falando em conquistar a audiência. E, então, a social network, a rede social, e isso não necessariamente só a partir do Facebook. O pessoal não lembra que o Orkut já promovia dinâmicas semelhantes, o pessoal esquece que o MSN foi o embrião desse tipo de relacionamento também, o Mirk, o ICQ, vários outros softwares e ambientes que promoviam essa interação. E, hoje, a gente tem na rede social a mídia social, que é o quê? Dentro dessa audiência que foi construída a partir da produção de conteúdo, eu posso também comprar o meu espaço de distribuição. E é aí onde a gente tem aquela diferença entre fazer a rede social e utilizar a rede como mídia, que é investir em mídia, investir em publicidade dentro desse ambiente. E aí a gente chega no social selling, tá? Que ele é algo que pode se diferenciar, por quê? O social selling, ele tá muito pautado também como uma estratégia de venda outbound, né? Que é aquela da prospecção. Quando a gente fala em produzir conteúdo, a gente fala em inbound. Quando a gente fala em investir em social mídia, a gente também fala de inbound, que é trazer o conteúdo pro público vir até mim. E o social selling é mais ou menos utilizar esse mesmo ambiente, mas pra que os meus vendedores, pra que a equipe, de fato, possa, com intenção, utilizar desse ambiente de relacionamento pra promover vendas. E aí tem alguns pontos que definem as práticas desse social selling. O que eu percebo muito é que os marqueteiros gostam de usar novas palavras e acabam usando muitas terminologias em inglês e muitas vezes isso acaba assustando muito os empresários. Mas basicamente o que dá pra entender é que no passado as pessoas, você escolhia um ponto de venda, você escolhia uma loja, uma vendedor movimentada, porque muitas pessoas já passavam por ali. Então você construía algo ali, as pessoas te viam e automaticamente elas se relacionavam com você. Agora imagina você abrir uma loja dentro de um shopping. Você tem uma competição muito grande. Então você tem que ter uma decoração bonita, você tem que ter um apelo visual, um cheiro, pra que as pessoas vão até a sua loja. E a mesma coisa acontece com o inbound e com o outbound. Então o inbound é você construir ações e conteúdos, pelo que deu pra entender, pra que as pessoas venham até você e o outbound é você usar esse conteúdo que você já tem, essa presença que você já tem, pra chamar atenção, pra que você vá buscar a pessoa. Então é igual aquele degustador na porta de loja, onde a gente usa essa pessoa pra olha meu produto, aquele degustador dentro do supermercado. Seria mais ou menos isso, né? Cara, com certeza, com certeza. Deu uma alinhada no pensamento de maneira muito clara. E eu abordei que o aspecto do social selling, ele se tornou um pouco mais agora quente esse assunto, justamente pelo cenário de pandemia. Porque a digitalização dos negócios, que já era uma tendência que vinha acontecendo, agora ela é um must have. Quem não tá digitalizado não existe. Então assim, a maneira que o social selling pode colaborar pra uma empresa, principalmente no cenário B2B, tá muito pautado em como eu organizo os meus players de venda pra poder utilizar essa rede como caminho de venda. O LinkedIn, aos longos dos últimos anos, ele veio se transformando pra cada vez mais gerar esse ambiente social pra além daquele ambiente corporativo de um monte de currículo. E o próprio LinkedIn, ele tem o SSI, né? Que é o Score, que é o Social Selling Index. Que ele vai analisar o teu perfil e te dar um indicador, né? Um indicador de o quão bem tu vai nas estratégias de social selling. E pra resumir, o social selling é assim. É a gente poder utilizar do personal brand, eu poder, por exemplo, num ambiente lá da V4, onde a gente já tem os seguidores, eu poder, como Daniel Grudzinski, como membro da equipe de vendas, interagir com as pessoas que estão naquele ambiente com a intenção de, após essa interação, em algum momento, poder ter uma situação de venda, especificamente com a pessoa. É como se a gente buscasse dentro da rede social a oportunidade de fazer prospecção ativa. A oportunidade de poder buscar o contato com essas pessoas. E as principais ferramentas que a gente precisa ter pra que esse contato, essa busca, seja eficiente é entender que a gente também é uma marca, então que o nosso perfil tem que estar muito bem construído a visitação dessas pessoas pelas quais a gente vai promover e a interação nesse ambiente vai promover o relacionamento que vai te trazer alguma oportunidade de venda. Não é como se no primeiro contato com os mesmos seguidores do ambiente que tu tá, da tua empresa, tu fosse conseguir essa penetração. Então assim, não necessariamente é um conceito novo, como eu falei, mas é uma maneira que, sistematicamente a gente consegue promover as equipes de venda pra ter essas práticas. Cada vendedor ter o seu perfil muito bem construído. Todos os vendedores interagirem ativamente com os conteúdos que a própria organização já promove naquele ambiente. Porque aí vai surgir a oportunidade da interação e consequentemente uma oportunidade de venda. Então assim... Não é uma modinha não, Dani? Porque assim, eu vejo que... Eu tô presente no LinkedIn já há muito tempo. E eu quase sempre... Eu gosto do LinkedIn sempre foi pra trabalhar o meu brand equity. Exatamente. O Mac hoje, ele tem uma imagem, eu, o Mac, tenho uma imagem e essa imagem acaba trazendo os outros negócios. Mas você acha que tem hoje um fenômeno que tá emergindo muito? Essa estratégia vem crescendo muito rápido? É modinha ou não é modinha? Cara, eu acho que assim, há um ano atrás, eu e meu sócio Denner lá no canal da V4, a gente já abordou esse assunto e a gente trouxe exatamente que assim, não é novidade. E de fato não é novidade. Pode ser um pouco de modinha? De modinha? Cara, eu acho que sim, porque a gente tem esses termos que se tornam tendência, né? Mas eu acredito que... Igual crossfit. Exatamente. Treinamento funcional, todo mundo já fazia, mas agora é meio que uma nova formatação, um novo nome. é como a gente conversou naquele vídeo que a gente colaborou lá na V4. É quase que como entender dentro de um processo já existente as incrementações que pode fazer quando a gente discutiu inovação incremental. Então é um pouco disso que a gente vê. A gente tá dissecando aqui todas as possibilidades e quebrando em várias categorias o que é possível fazer dentro da rede social. E o social selling, ele entra como mais uma subdivisão da divisão do que se pode fazer dentro das redes. Então é sim uma modinha, mas não necessariamente ela não tem valor por ser uma modinha. Entende? Entendi. Deu pra entender que são bons benefícios. Isso é um grande benefício da gente poder usar o social selling, usar a nossa própria marca pra potencializar nossos produtos. Principalmente porque as pessoas, em especial aqui no Brasil, elas querem comprar do Denner, do Dunning, do Mark e não apenas da V4 ou da The Venture City. Agora, meu Deus, eu tenho uma dúvida agora para os nossos empresários aqui, para as pessoas que acompanham aqui o Triple A. Como que a gente pode implantar agora esse social selling? Boa, boa. Ótima pergunta, Mark. A gente tem que fazer, fazendo uma analogia, quando a gente vai num evento com a intenção de gerar network para gerar negócios. Como a gente vai? A gente vai bem vestido, bem apresentável. A gente vai conhecendo aquele evento, aquele ambiente e principalmente conhecendo quem são as outras pessoas que vão estar nesse evento para que possa gerar esse network. O social selling é a gente promover isso dentro das redes para a nossa equipe de vendas. Então vamos pensar assim, você hoje tem uma equipe de vendas com cinco vendedores. Seja num cenário de B2C, mas principalmente focando no cenário B2B, venda de empresa para empresa. Como a gente pode colocar? Eu posso garantir de que todos esses meus vendedores vão ter um personal brand lá, uma apresentação impecável para que qualquer pessoa que chegue neles entendam que de fato eles são vendedores, eles têm uma solução para o problema que esse cliente pode ter e que eles estão ali, são íntegros, são coerentes. Então assim, isso colabora muito. Como eu vou ser visto? Da mesma maneira que você falou ali. O Mac é o cara da inovação, é o cara que de fato tem o conhecimento sobre esses processos e o teu LinkedIn vende exatamente isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender dentro do meu público-alvo quais são os ambientes que esse meu público-alvo está. Quais são os eventos que o meu cliente vai ir, naquela analogia. Então, essa galera tem que interagir nesses ambientes. E isso não necessariamente só no ambiente da própria empresa, mas seguir pessoas relevantes de mercado, interagir, comentar comentários de pessoas que pode ser o teu cliente, mas que comentar no conteúdo de outras pessoas para de fato construir esse relacionamento de uma maneira ativa e entender que isso é um processo. Não é como se hoje a gente vira para a equipe comercial, todo mundo deixa os perfis bonitos e começa a mandar um monte de DM, um monte de e-mail, um monte de mensagem que não necessariamente é assim, mas conforme a gente coloca essa prática como uma recorrência do que a gente faz, inserido nas nossas práticas, certamente as relações vão se construir e vão gerar oportunidades de venda dentro desse ambiente. Esses três passos, a apresentação, a interação e o cultivo dessa interação para gerar negócio. Uma dica que eu sempre gosto de dar para as pessoas é falar do funil da comunicação assertiva para vendas. Que é, ninguém quer fazer, muitas vezes, se alguém chegar na tua casa e bater na tua porta e falar, compra isso aqui de mim, a resposta automática é não, não vou comprar. ou então, quando alguém vira para você e fala assim, compra para me ajudar, também não é o melhor argumento. Não é o melhor argumento. Então, o que eu gosto de falar é sempre assim, ninguém faz negócio com quem não confia, ninguém confia em quem não gosta e ninguém gosta de quem não conhece. Então, o que você tem que fazer é inverter essa lógica. O primeiro passo é você fazer, é se fazer ser conhecido e fazer com que as pessoas queiram conhecer você. Depois que elas conhecem você, deixa elas tomarem a decisão de se elas gostam ou não gostam do que você faz e do que você entrega. Se elas passarem a gostar de você, o próximo passo é elas confiarem automaticamente no que você faz e no que você entrega. E a partir dessa confiança, o caminho está aberto para que você possa ir no quarto passo fazer negócio, comprar ou vender essa pessoa. De novo, pelo mesmo motivo. A gente conhece, depois a gente gosta, depois a gente confia e depois a gente faz negócio. Dani, obrigado pela participação. É sempre muito gostoso falar com você. Nossas conversas são sempre muito rápidas e com muito conteúdo. Por isso, eu deixo o convite para você que está aqui acompanhando a gente no Triple A. Segue o Dani nas redes sociais, segue o Dani no LinkedIn e também acompanhe muito o que a V4 Company está fazendo. Eu tenho um carinho enorme de, ao mesmo tempo, ser que colunista a mais aqui no Triple A, também ser um dos conselheiros da V4 Company. É um prazer estar sempre com você e obrigado pela tua participação aqui nessa conversa comigo aqui para toda a comunidade do Triple A. Cara, eu que agradeço. Recíproco, Mac, é sempre muito produtivo a gente trocar uma ideia e eu te digo que nessa conversa que a gente veio falar sobre social selling, eu talvez tenha aprendido mais contigo do que eu vim aqui compartilhar. Foi um prazer, cara. Um beijo para você, Dani. Obrigado. Valeu, galera. Acompanhe a V4. Siga a V4 nas redes sociais. Então, LinkedIn, YouTube, Instagram. Tem muito conteúdo bacana. Segue o Dani também que você vai gostar. Valeu, galera. E se você tem alguma crítica, dúvida, sugestão, não deixa de escrever para mim. Comenta aqui e entre em contato. E se você também está perdendo um pouco da nossa série, a gente está sempre trazendo aulas legais para você. A gente tem conteúdo sobre como você pode fazer o seu pitch, desenvolver seu negócio. E agora a gente começou o ano 2021 fazendo uma super apresentação sobre o Great Reset. Tem vários comentários legais. Então, acesse aqui, continue acompanhando e obrigado pela sua participação. Hashtag segue o Maqui. A gente se vê. E aí E aí E aí E aí Obrigado.